Bom dia, pessoal! Começando aqui mais uma semana de produção. Hoje é segunda-feira, agora é 8 horas da manhã. E eu vou começar o meu dia bordando chinelo. Primeiro eu vou fazer esse chinelo aqui, que é uma encomenda e ele já está até pago já. A cliente, ela escolheu o modelo girassol, então eu vou estar fazendo um girassol vermelho. Já até separei a perolinha ali, ó. Então eu vou estar fazendo um girassol vermelho pra pôr aqui. E depois eu vou fazer esse branco, que também é girassol e também é encomenda. Eu tenho mais, eu acho que eu tenho mais 4 chinelos pra bordar de encomenda e todos nessa numeração, ó, 39,40. Quem viu aí o meu vídeo da semana passada, viu que eu fiz uma comprinha de chinelo. Mas eu peguei mais tamanho 37, então agora eu vou ter que comprar 39,40. Eu acho que eu vou ter que comprar 2 amarelo, 2 azul e 1 preto, eu acho que é isso. Pra poder estar fazendo as outras encomendas. Mas eu vou começar primeiro fazendo esses dois. Não sei se vai dar tempo de fazer chaveiro essa semana, porque essa semana é semana de acompanhar meu pai na quimioterapia na quinta-feira. E na sexta, como eu já falei em alguns vídeos, né, na sexta eu não faço artesanato, porque é o dia que eu vou pra casa da minha mãe limpar. Então eu vou ter só 3 dias pra produzir, não sei se vai dar tempo de fazer algum chaveiro, não. Mas primeiro eu vou focar nos chinelos da encomenda. Pessoal, olha que lindo que ficou o chinelo, olha que lindo que ficou. E o branco nem se fala, né, olha. O branco também fica muito lindo. Hoje é quarta-feira. Ontem, na terça-feira, gente, eu não produzi nada. Olha só o que eu fiz. Duas florzinhas amarelas e duas florzinhas azuis. Foi o que eu fiz ontem. Ontem o meu dia foi super corrido, gente. Foi super corrido. Eu saí na parte da manhã, saí na parte da tarde. Porque o meu filho mais velho, ele caiu de moto, se ralou todo, sabe, machucou bastante. Então ontem eu tive que ir atrás de medicamento, de ir em médico. E ir em outro médico pra pegar atestado, né, pra levar no trabalho dele. Então assim, ontem eu andei muito. Ontem também foi dia da minha mãe receber. Aí eu fui também no banco pra ela sacar o dinheiro dela. Então assim, nossa, andei muito ontem. Aí eu só consegui produzir quatro florzinhas. Aí também eu fiz a compra do chinelo que eu tive encomenda, né. Comprei dois amarelos, comprei um azul e um preto. Todos na numeração 3940. E aí, hoje, hoje de manhã, eu fiz uma comprinha de pérola. Pérola que eu estava precisando. Comprei, ó, a rosa que eu estava precisando. Eu fui na cidade de Jales comprar. Comprei cinco pacotinhos dessa, porque eu tenho dois chinetos. Eu comprei cinco pacotinhos dessa. Aí se sobrar é bom que aí fica aí, né. Então eu comprei cinco. Peguei dois verdes que eu uso pra fazer aqui, ó. Essa folhinha aqui, ó. Só que aí lá não tinha esse verde aqui. Não tinha. Aí eu peguei esse, esse verde. E peguei esse aqui, ó, pra passar. Que eu passo aqui em volta, ó. Aí eu peguei aqui mais ou menos pra combinar. Comprei também dois pacotes dessa aqui, ó. Essa aqui é a branca, número 14. É a que eu uso pra pôr aqui no miolo, ó. E hoje uma cliente me pediu dois, dois par de chinelo branco, assim, de girassol todo branco. Aí comprei, ó, dois pacotes. Porque eu sempre tô tendo encomenda de chinelo branco. Peguei três pacotes dessa, ó. Branca, número 10, né. Que é a que eu uso pra fazer o girassol. Peguei dois desse azul. E duas vermelha. Aí eu comprei esse, esse búzio pra fazer tornozeleira e pulseira. Aí eu peguei esse fiozinho pra mim usar aqui com o búzio. Peguei esse, esse olho grego, ele é oval. O que eu tenho ali é redondo, ó. Esse ele é oval. Também pra fazer tornozeleira. E comprei strass, porque eu gosto de colocar o strass aqui, ó, no miolinho. Aí eu peguei, peguei dois tamanhos, ó. Peguei um menorzinho e um maior, ó. Peguei isso aqui, ó, pra mim fazer um colar, ó, de olho grego. E peguei duas garrafinhas de coca. O Miguel quer fazer um chaveirinho pra pôr na bolsinha de lápis. E eu peguei esse pra mim. Duas garrafinhas de coca. Então, essa aqui foi a comprinha. E agora, hoje, eu vou tá bordando esse chinelo amarelo com a florzinha amarela que já está pronta. E vou tá fazendo também o azul, que a florzinha também já tá pronta. Vou fazer esses dois primeiro, porque esses dois é pra uma cliente só. Então, vou fazer esses dois aqui. E aí, depois que eles estiverem prontos, eu volto pra mostrar pra vocês. Quinta-feira, por aqui. E olha que lindeza, gente. Olha que lindo que ficou esse amarelo. Coloquei, ó, a pedrinha de strass aqui. Olha o azul, gente, que lindo. Esse azul é maravilhoso, olha. Maravilhoso. Hoje era dia de acompanhar o meu pai na químio, mas a minha cunhada, a Luísa, ela foi com ele. Então, hoje eu estou em casa. E vou continuar fazendo chinelo. Hoje, a meta pro dia de hoje. Vou fazer esse chinelo amarelo. Já comecei a fazer, ó. Vai ser o girassol. Fiz um. E esse aqui, né, que eu vou fazer com aquela pérola rosa que eu comprei, né, esse é o rosa balé. Então, a meta é fazer esses dois chinelos hoje e também arrematar, ó, arrematar esse parzinho de tapete. E aí eu vou estar embrulhando esses dois aqui, que é pra uma cliente só, vou estar embrulhando. E vou ligar pra ela, vou ver se eu posso levar pra ela hoje à tarde. Vou embrulhar também aquele vermelho. Então, pro artesanato, a meta é isso aqui. E fora outras coisas que a gente tem que fazer, né, gente? Eu quero dar... Eu quero limpar minha sala, tirar o pó, passar o pano no chão, tirar pó, passar um pano aqui na cozinha também. Então, tem bastante coisa pra fazer. Mas, de artesanato, é isso. Sabadou por aqui e eu vim mostrar pra vocês o que rendeu a minha semana. Olha, fiz o chinelo amarelo de girassol e fiz também o rosa. Olha que lindo, gente, que ficou rosa. Ficou super delicado, olha que lindeza. Aí eu fiz também três tornozeleiras, fiz com o búzio e o cordão que eu tinha comprado, ó, o fio. E fiz um de olho grego. Aí eu fiz também, gente, um trilho de mesa folha. O trilho que eu fiz a semana passada, aqui era no cru, esse eu fiz no vermelho. Ainda falta arrematar, ó, porque eu terminei ele ontem à noite. Fiz também um parzinho de tapete no marrom, olha. Olha que lindo que ficou. Ficou muito lindo esse aqui. Depois que eu terminei de arrematar, eu postei e já vendi. Olha, vendi, a moça vai pegar amanhã na feira. Eu vendi também esse rosa aqui, ó. Esse rosa eu já mostrei num vídeo aí no canal, ó. Vendi também, a menina vai pegar amanhã na feira. Aí agora eu vou tá passando um cheirinho aqui e embalando pra levar amanhã na feira. E eu vendi também aquele parzinho azul, um que eu mostrei pra vocês a semana passada, que ele era azul bebê com azul royal. Eu vendi ele e essa moça que ficou com esse marrom aqui, ela encomendou um parzinho azul igualzinho àquele. Ela falou que quer igualzinho, igualzinho àquele. E a minha sorte é que sobrou material, vai dar pra mim fazer o parzinho. E essa moça que comprou esse rosa, ela quer um parzinho desse aqui, igualzinho esse ela quer. Então, quer dizer, fiz duas vendas e duas encomendas. Aí daqui a pouco eu vou tá embalando. E teve uma cliente que ela me pediu dois par de chinelo branco. Aí como eu tenho esse aqui que tava na minha pronta entrega, que eu fiz a semana retrasada, que ele tava na minha pronta entrega e é o número que ela quer, 37, 38. Então eu vou pegar esse. E aí eu comprei outro branco pra fazer porque ela quer dois igual com a mesma numeração. Já até comecei a fazer aqui o girassol. Então eu vou tá fazendo ele hoje e vou tá fazendo também esse preto ainda hoje. Só que eu não vou mostrar eles prontos pra vocês porque eu já quero finalizar o vídeo e postar. Esse vídeo vai em tempo real pra vocês, então eu vou tá postando ele agora mesmo. Se por acaso a mulher não for buscar esse preto amanhã na feira, aí a semana que vem no vlog, da semana que vem eu volto e mostro ele pra vocês. Então é isso. Essa semana me rendeu seis pares de chinelo, três tornozeleiras, um par de tapete e um trilho. Se você quiser tá adquirindo os meus artesanatos, chinelos, tapete, né? É pano de prato. Eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo. Aí vocês entram em contato, a gente conversa, pesquisa o frete, porque o frete fica por conta do cliente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like, de compartilhar o vídeo. Agora temos uma nova ferramenta no YouTube que é raipar o vídeo. Se você puder tá ajudando, eu agradeço. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Assim você vai tá ajudando o canal, o crescimento aqui do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.